Ela, o dia das crianças já está chegando e eu já comprei o seu presente. Você sabe o que é que tem aqui dentro do seu presente? Não, mas o dia das crianças tem esse dia de brinquedo. E eu acho que é um brinquedo. Mamãe, me dá para eu abrir? Galerinha, você quer descobrir o que tem dentro desse presente? Não se esquece desse presente lá. Deixa o seu like aqui e se vire com todos os seus amiguinhos. E eu vou dar 10 minutinhos para você. 1, 2, 3, já acabou o tempo. Vai abrir? Vamos! Não se esquece de esquecer o seu like. Olha, isso é muito bom em rasgar. Isso é muito bom em rasgar. Olha isso! O que será? Maria Clara! Ela é minha. Olha quem é a Maria Clara. Olha quem é ali. Vai, vai. Olha como eles são bonitos. E a boneca articulada. Maria! A boneca articulada da Maria Clara. Isso é isso. Olha a caixa atrás do meu irmão. A Maria Clara. Aqui, olha. A Maria Clara. E o JP. Olha sempre um deles. Olha! Que bonito! Eu vou abrir, galerinha. Eu estou muito feliz. E a gente está aqui para o seu cheirinho de vermelho. Olha! Olha o seu cheirinho de vermelho. Olha! Olha! A Maria Clara! Olha! Olha! Está preso! Está preso! Está preso? Gostou, filha? Gostei! O presente do dia das crianças. Sim! Aqui, tem mais uma coisinha. Galerinha, minha mãe já soltou. E olha como é linda, maravilhosa. Olha o que tem aqui. É, a marca de cabelinho. Ela é cheirosa. Eu vou soltar. Galerinha, eu vou soltar aqui para deixar o cabelinho bem lisão. Eu não quero ficar assim feio. Porque eu gosto do cabelo dela solto. Olha! Tem uma arrada aqui. Para não soltar a tiara. Mostra a tiarinha. Olha a tiarinha de popa! Olha a popa! Olha a roupinha dela para tirar. Olha! Vou deixar uma pelada. Olha aqui. Dá para tirar. Deixa o chulé dela. Morri! Ai! O chulé gostoso é claro. O cabelão aqui, olha. Eu estou atrapalhando. Tirei para deixar ela pelada. Olha! O cabelinho dela é tão fino! Vou tirar esse outro sapato! Vou tirar esse outro sapato! Vou tirar esse outro sapato! Ai! Como essa linda! Olha a rocinha dela! Olha! Olha! É bom vestir! Olha! Aqui eu peguei essa calção agora. E... Aqui. Botei um pezinho de chulé. Fozinha, um pezinho! Aquiago! Como que que eu vou fazer assim? É grande perdida! Pra onde eu tentar estar junto! Um... 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 Você não tem as pernas juntinhas Levanta e bota esses pezinhos Aqui O outro Agora puxa Puxa Puxa, puxa, puxa Puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa Puxa, puxa 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 Agora vou botar sua blusinha Linda Aqui e esse lado? Aqui Aqui Bota Muito linda Vamos botar Vamos botar Aqui Puxa, puxa 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 Ganhol Desce Média de cabelão Né? Aqui Meu Deus Aqui Pronto Puxa linda assim Para quem vai dormir já Cadê? Olha como ela é linda Maria Clara A figurinha da Alia Vamos botar você casaco O primeiro do chassi Porque precisa ser muito calor Pra você conseguir Agora vamos botar os tênis Que é clara Deita Corri Hum que cheiro bom Muito forte Cheiro vital Galera quer cheirar? Olha Cheiroso Menina Por que seu sapato não entra mais no seu pé? Você não sabe colocar um sapato no meu pé? Eu tô sendo amassada desse jeito É só ele que eu tô tentando a masculina Mercularia eu te amo E te enviado muito pra trazer esse presente lindo da Mercularia E seus olhos são muito bonitos Olha como está Mais um pouquinho da Merc Cabezinhos lisos Pampã Poupinho Poupinho E eu sou muito cheirosa É Hum cheiro bom Chegou rosa Que beijinho mais gostoso que eu ganhei Eu vou dar um cheirinho pra vocês também galerinha Tô Tô Que delícia Tô 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 O cabelo dela é muito longo Cadê? Olha O tamanho do trem E esse cabelo dela é muito gostoso É Macio É, depois de eu lavar o cabelo dela Como a Mercurada de verdade fez Nossa boneca Hum, cheiro bom Pode ser boneca articulada macia Ela é bem macia Então galerinha Então galerinha Não se esquece de se inscrever no canal Deixar seu like para esse vídeo Para todos os amiguinhos E eu também amei gravar esse vídeo com vocês Galerinha Sabendo? Essa aqui é a Mercurada Dos vídeos que vocês conhecem Então Tchau, tchau Beijão Próximo vídeo Tchau galerinha Tchau Eu sou a Marinha Agora a figurinha da área Tchau Beijo galerinha Tchau Nos próximos vídeos Eu serei com o canal da Bela Tchau 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 Tchau